Bom, galera, o que que pega? Eu vou trocar esse Xbox Series S num Playstation 5. Então eu vou desligar esse videogame que eu vou resetar aí lá na loja, tá ligado? Eu tenho, na real, é que dá uma arrumada aqui nessa sala, mano. Eu queria comprar uma caixa organizadora pra organizar uns bagulho aqui. Jogar uns trens fora, porque eu acho que todo mundo tem esse problema, velho. Fica guardando bagulho, a gente pensa que vai usar. Na maioria das vezes acaba usando, tipo, 10 anos depois. Mas, sabe, fica só entulhando coisa, mano. Não tem espaço pra mais nada aqui. Mas o que pega? Passa um paninho aqui pra tirar a poeira do videogame? Tem que tirar esse aqui também, porque esse aqui é o adaptador pra Xbox mais útil do mundo. Brook Wingman XB. Você pode colocar, literalmente, qualquer controle no seu Xbox Series On, etc. Ele funciona até no Xbox clássico. Mas aqui eu preciso comprar um cabo adaptador dessa entrada pra USB. Daí eu consigo colocar qualquer controle no Xbox clássico. Eu queria desenrolar isso e um cabo componente pra ele, mano. Porque esse videogame aqui é insano demais até na entrada AV. Aqui, nessa gaveta cheia de bagulho, nós temos bagulho e tava dentro da touca. Aqui, ó, achei. Esse aqui é o controle original dele. Eu só usei esse controle pra configurar o Xbox. Aí, ó, tá zero. Não tem nem sujeira. Ele, literalmente, nunca foi usado. Esse HD aqui é um de 2TB que eu tava usando pra colocar joguinho de Xbox. Agora, eu preciso da caixa dele que tá em algum lugar aqui. É mesmo, né, velho? Onde é que eu botei essa caixa desse Xbox, hein? Bagulho, bagulho, bagulho. Tem o Wii inteiro aqui dentro, tá com dois controles. Mas a caixa do Xbox que é bom mesmo, eu acho que ela tá lá em cima, velho. Aqui em cima tem tudo, mano. Ali, por exemplo, ó, tem um fliperama que eu guardei porque não tem espaço pra colocar. Aqui tem chassi de carrinho que eu acho que eu nunca mais vou usar. Tem prancha pra ir pra praia. Tem peça de carrinho ali também. A case do gabinete, né? Quando eu for mudar eu vou precisar dessa caixa. E aqui embaixo, eu acho que é esse aqui. Essa aqui é a caixa do Xbox, ó. Eu fiz questão de guardar ela bonitinha. Hoje nós vamos voltar lá nas Eus Games. E tá aqui realmente a caixa do Xbox. Limpinha, limpinha, limpinha. Do jeitinho que eu tirei o bagulho. Vamos guardar esse string aqui dentro agora. Detalhe, ó pra vocês verem como é que eu sou chato com videogame. Vocês tão vendo essa espuma aqui? Eu coloquei essa espuma porque ele fica exatamente aonde tá o Play 3 que tá com o Black Piano, velho. Então, se por um acaso ele esbarrasse aqui, não estraga o videogame. Pronto, reboque-se incompleto. Agora pra gente não perder tempo, eu vou só colocar outra bateria dessa aqui pra carregar. Essa aqui é uma Lipo 2S daquele carrinho ali, ó. Ele é tão violento que ele é 4S. Ou seja, ele usa duas baterias, velho. Vambora. Mano, o job só tá aí no movimento. Eu tenho Xbox pro Playstation, Starfield, tá aí a Game Pass e pá. Não, mano. Eu gosto de jogar videogame, tá ligado? Eu acho que é esse o ponto. Eu tô com joguinho de Playstation lá. Inclusive, eu tenho o Doom Eterno com todas as expansões. Só no Playstation, eu não vou pagar pra jogar no Xbox. Mas assim, cara, eu só vendi o meu Play 5 porque eu fiz cagado na hora de comprar esse carro. Eu não queria vender ele, não. E todo mundo sabe disso, tá ligado? Mas em relação ao Xbox, mano, a Game Pass me serve muito bem. Eu tenho um PC gamer da RTX 3060, tá ligado? O bagulho roda tudo. Tem o Rogue Alive que eu posso jogar literalmente os mesmos jogos do meu PC com quase que a mesma qualidade, mesmo que na bateria, sabe? Eu acho que vocês sabem que o foco disso mesmo é pra criar conteúdo. Então vambora. Acabei de chegar aqui, já deixei o monstro aqui pra ser passado no cobre. E o Gabriel tá aqui limpando o Play 5 semi-novo. Porque aqui não tem só novo não, mano. Tem semi-novo também. Fica em conta dependendo das suas condições, tá ligado? Tem equipamento de Switch, tem jogo, tem acessórios. Tem a linha toda do acessório de Playstation, inclusive o VR 2. Cara, um dia eu vou juntar uma grande e vou comprar esse trem, tá ligado? A última vez que eu testei isso foi meio catastrófico. Passei mal 3D direto. Mas tá aí, mano, ó. Eu vou deixar o contato aí na descrição e no comentário fixado. Saiu o Xbox, tá entrando o Play 5 com o VR 2. Não é o contrário. Calma, meu filho. É o contrário. Os Xbox tá saindo da minha coleção, velho. Ah, você me explica. Doido. Eu finalmente vou jogar esse God of War Ragnarok, tô nem acreditando. Mas isso aqui, velho, eu tô curioso. Porque eu queria ver se ele funciona no PC também, velho. Tá doido pra eu jogar aquele Half-Life, Alex? Será que funciona, cara? Nó, eu vou tentar depois, velho. Na moral, eu acabei de fazer um buraco aqui no estoque. O bom filho a casa torna, agora com um acessório muito interessante. Tô fazendo o backup aqui do Zelda do Switch, porque eu botei na roda também. Na hora que eu vi o VR, eu pensei, pô, e se? Eu já tive experiência que eu queria ter com o Switch, assim, que como tá destravado, aconteceu a mesma coisa que rolou as outras vezes. Destravei ele e não joguei mais. Sem contar que os jogos de Switch, eu já consigo jogar tudo no Rogalike. Tá guardado dentro da case, dentro de algum lugar. O Rogalike consegue rodar todos os jogos de Nintendo Switch na qualidade, até melhor do que o próprio Switch tem. Somente quando a gente coloca ele na dock, ele só pra 30 watts. É, eu sei que eu falei que eu não ia vender esse Switch aqui por nada, que ia ser meu último Switch. Mas eu falo isso pra qualquer coisa, mano. Eu não tenho apego material nenhum. Literalmente, velho. Então, se esmar de vender esse computador hoje aqui, eu vou resolver isso. Bom, vocês já conhecem o Play 5, né? Então, eu vou fazer um unboxing. De qualquer jeito, aqui. Gigante pela própria natureza. És belo. És forte. Enfave do Colosso. Olha só, velho. Na moral, que coisa mais linda, velho. Sem contar que aqui na caixa, tá essa maravilha desse DualSense, velho. Esse controle é muito bonito. Agora nós temos que esse trem aqui. Foi o motivo de eu ter comprado o Play 5. O bagulho tem dois lacres, compadre. Sente o drama. É branco também. Vai encargar de à toa. Não, pera. Eu tenho que pôr esse trem aqui, velho. Isso aqui é muito high-tech, velho. É tecnologia demais pra mim, velho. Aí você bota esse trem aqui no coco, ó. Vira um cinemão, mano. Que da hora. Tá aqui uma comparação que eu sempre quis fazer. Olha só, velho. Ele é muito maior do que o Play 3 Fat. E o Play 3 Fat é gigantesco, tá? Detalhe. Que eu coloquei ele sem aquela base redondinha que fica aqui. Então, ele é um pouquinho mais alto ainda. Não, mano. Na moral, ele tem umas quatro câmeras aqui que eu não sei pra que serve. E olha essas lentes, velho. Mano, isso aqui parece coisa de outro mundo, tá ligado? Na moral. E aqui embaixo, estão os controlinhos dele. Olha que interessante. E é impressionante como esse bagulho aqui é confortável. Eu ainda não entendi qual é dessa auréola que tem em volta do controle. Deve ter algum objetivo, nós vamos descobrir depois. Mas, caramba, velho. Que trem bonito. Bom, como não tem mais o Xbox Series S, eu posso tirar essa base aqui, porque essa base é pra carregar esse controle que eu usava nele e que no Play 5 não funciona. Bom, eu vou testar primeiro, porque daí eu não sei se vale tanto a pena. Ele tem a gatilha adaptável que nem o controle do Play 5. Mas o controle do Play 5 é o controle do Play 5 e... Bom, é assim que a sala fica depois de eu ter feito o unboxing. Vou chuchar esse saquinho em tudo dentro da caixa e botar isso lá em cima do armário. Aí, ó. Achei um lugar perfeito pra ele aqui. Ó, detalhe diferente. Gente, esse parafuso na versão original, ele é todo de metal, tá? E você só consegue enroscar ele com a moeda. Aqui, no caso, parece que eles adicionaram a cabecinha de borracha pra poder ficar mais fácil enroscar com a mão, né, mano? E agora tem uma tampinha aqui pra tapar o buraco do parafuso. Enrosca muito fácil com a mão e essa tampinha você coloca ela aqui nesse buraquinho aqui pra guardar. Nossa, que idiota que eu sou, velho. Esse aqui é um fone que encaixa direto ali no óculos. Sente o drama. Vem, essa animação inicial do Play 5, né, é muito bonita. Escuta só. Agora, voltando aqui, mano, esse bagulho aqui tem um cabo enorme. Mas é grande com força. Tem uns quatro médio de cabo aqui. Que doideira. Ele tem umas câmeras aqui que dá pra eu ver o ambiente que eu tô. Mano. Eu tô idiota com esse trem. Que doideira. Olha isso, velho. Que coisa legal, velho. Deu pra ver onde é que o negócio tá, mano. Você consegue ter a sensação de profundidade. Tipo, ele te manda uma imagem tridimensional do ambiente que você tá. Então, vamos supor. Se fosse uma imagem 2D, eu não conseguiria saber exatamente onde o Play 5 tá. Tá ligado? É isso. É isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Nossa, mano, eu queria, na moral, conseguir mostrar pra vocês tudo que eu tô vendo aqui. Tá ligado? Porque a imagem... A imagem que aparece na tela, acho que não necessariamente é o que tá aparecendo aqui. Mas eu acho que esse é o fator de experiência definitivo em relação a jogar videogame, velho. Parece muito aquela parada do lidar do iPhone, de mapear as coisas. Cara, eu tô idiota, velho. Na moral. Que que é isso? Que trem da... Véi, parece... Sabe aquele range do Homem de Ferro? A sensação é a mesma, velho. Agora não dá pra fazer mais nada, não. Porque eu tenho que colocar esses dois controles aqui pra carregar. A bateria está fraca, tem que baixar joguinho aqui. Eu, inclusive, quando fui testar o VR1 do Play 4, eu testei o Doom 3 VR. E eu vi que os pixels dessa tela aqui são bem maiores do que a tela do VR1. Ou seja, você vê a imagem muito mais nítida. Eu acho que ele manda a imagem de 1080p aqui. Eu quero testar se ele funciona no PC. Eu tô vendo aqui que ele tem uma entrada USB tipo C, né, velho? Eu vou ter que arrumar uma case. Eu vou ter que procurar uma case pra guardar esse trem. Porque não dá pra deixar um bagulho desse valor. Desse nível de tecnologia jogado em cima da mesa pra tomar poeira, né? Olha o tamanho do carro do trem aqui. Então eu vou ter que investir numa case pra esse trem. É, e... Vamos que vamos, mano. Eu vou trazer uma review mais exata desse VR2 aqui. Mas eu acho que já deu a perceber o tanto que eu fiquei deslumbrado com esse trem, mano. Que isso, velho? Parece um negócio que não existe, cara. Que doideira. Eu acho, na moral, que pra mim, pra mim, pelo menos, valeu a troca. É, eu não busco só jogar videogame. Eu busco por experiência. Experiência que eu tive com o Nintendo Switch, eu já tive aquela que eu queria ter, saca? Com o Xbox eles é essa mesma coisa. Agora, o PlayStation 5 com o PSVR, pra mim, cara, foi um divisor de águas total. Agora, eu sei que eu vou sentar aqui com mais frequência pra jogar videogame. Vou ter que pesquisar quais jogos que funcionam com o VR2, velho. Eu tô atuando muito com esse trem, velho. É muito legal, cara. É muito, muito, muito legal. Pena que é caro demais. Cara, eu tô idiota com esse trem. Nossa! Então, padrão, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Não, 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 não.